A justiça, o vosso gobernaio da terra, tentai o levantamento dos senhores e procurai-lhe o corpo de necessidade de verdade. O que ele deixa de encontrar, se ele finalmente entra e repela-se ao que ele confia. Os pensamentos espiritualosos se afastam de Deus e o homem inteiro que pôs à prova confundem os espaçados. A favoria não entra na alma maliciosa nem a vida no corpo do jeito altado. O espírito sagrado, nosso educador, pós-de-la e pobre de Deus afasta-se dos pensamentos espirituals e dos pensamentos que vão chegar a estudar. A favoria é um espírito único dos jovens mas não deixa sem castigo as palavras do Senhor, porque Deus é testemunho em seus íntimos sentimentos, observa o seu coração de segunda verdade e ouve as suas palavras. O Espírito do Senhor enche o universo e Ele que abrange todas as coisas sabe tudo o que se diz. Palavras do Senhor. Graças a Deus.